E galera, se bora pras novidades do domingo e também para a semana, galera, hoje chega aí a box do Monster United Big Time, tá, às 11 da noite, lembrando que tudo chega às 11 da noite, tá rolando essa pesquisa aqui, tá galera, então, bom, façam, mano, a galera tá achando aí, ai, maluquice do barão que não sei o que, não, as cartinhas de anime é realidade sim, então faça e depois tira suas próprias conclusões, tá? Vamos falar um pouquinho da semana, Season 6 chegando aí também, né, vamos passar por cima aqui do que pode pintar nessa Season 6 e os novos contratos selecionados chegarão na quinta-feira. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, galera, é um prazer ter você com a gente mesmo, mais uma vez eu peço para vocês ajudarem a gente bater os 10k lá no TikTok, conseguir a monetização lá, né, para a gente poder trabalhar melhor lá também, né, obviamente, recebendo aquele caraminguá para a gente manter aqui o nosso canal funcionando, então estamos quase batendo os 9 mil seguidores lá também. Primeiro comentário fixado aqui, sem mais enrolação, se bora para o nosso vídeo. Beleza, galera? Então estamos de volta, hein? Confirmam o like para ajudar aí, hein, manos? É um prazer mesmo aí, essa moral que vocês dão aqui para o crescimento do canal todos os dias, tá? Muito obrigado mesmo a essa moral que vocês dão. Hoje, domingo, né, os eventos, para variar, é mais do mesmo, o destaque fica para o Manchester United aí, manos, que vocês estão vendo na sua telinha, tá? Os big times do Manchester United, ó, esse aí é o teaserzinho, vocês estão acompanhando aí, ó, saiu hoje cedo já nas redes sociais da Konami, Calvo Eriksen, Kazemito, né, o Anki Bissaka, se você estiver na box, se você estiver na box, eu pretendo ir em busca aí, 2K e um sonho, hein, 2K e um sonho do Erling Brandt, o Anki Bissaka. O último é o Martial, se não estiver errado, tá? Mas, a princípio, dá para vocês ver a box aí que é o Bissaka, Kazemiro e o Eriksen, que estão aparecendo com mais destaque aí, criando as próprias cartinhas deles aí, mano, ó. Beleza, rapaziada? Então, hoje, às 11 da noite, teremos aí essas cartas criadas pelos próprios jogadores, tá? Ah, mas por que não veio Rashford? Ah, não sei, a Konami que quis trazer aí esses jogadores aí, selecionou esses jogadores do clube parceiro Manchester United, tá? Lembrando que é o clube que é parceiro aí da Konami há muito tempo, ó. Então, Eriksen, Kazemiro e o Bissaka, ao que tudo indica, estará na box aí, ó, para vocês aí, hoje, às 11 da noite, tá? Então, a box, mais do que confirmada aí, vocês estão vendo para as 11 da noite, beleza? E, manos, a princípio, né, sempre tem box, não se esqueça que sempre tem box do Epica, tá? Mas, a princípio, beleza, o marketing maior está sendo nos jogadores Big Time do Manchester United, tá? Mas, temos alguns nomes que poderiam ser da liga inglesa, hoje, tá? E temos esses nomes aí, para vocês darem uma olhada, ó. O Owen, o Rosick, o Robson, o Gerrard, temos aí o Alexander-Arnold, o zagueiro Adams, que chegou agora, o goleiro Seama e o Matt Sack. Na teoria, seriam os meio campistas, tá? O Rosick, o Robson e o Gerrard. Porém, na quinta-feira, tem atualização, então, a Konami, hoje, pode, não estou dizendo que ela vai fazer, ela pode deixar o... Ai, rapaziada, como é que se diz aí? A box do Epica para a próxima semana, por quê? Porque toda quinta-feira, toda atualização, toda season, chega novos jogadores, tá? Toda season, chega novos jogadores, é o papo para o próximo vídeo, na quinta-feira, tá? Porém, nomes como aqui, ó, vou só passar rápido para vocês aqui, né? Nomes aqui, como o Álvaro Recoba, não estou confirmando, tá, mano? Só estou dizendo que pode estar voltando, tá? Álvaro Recoba, é um forte nome que pode estar voltando aí, tá? Há muito tempo que ele já esteve presente com a gente no game. Uma carta do Achavin, que até hoje não sei o que aconteceu, com a Konami não traz mais o Achavin para o game, nem o Achavin, nem o Campbell, nem o Giggs, creio que seja algo relacionado à parceria, é a única coisa que eu consigo imaginar, de não usar mais as cartas desses jogadores, tá? E o Zanetti aqui também é um forte candidato aí para estar voltando pela Internacional, tá? Então, não sei o porquê da Konami não usar mais essa cartinha do Campbell também. Inclusive, eu tinha a minha época, eu dispensei porque eu achei que o Campbell iria voltar muito rápido. Então, a cada season que chega no banco de dados, chegam novos jogadores, tá? Então, quinta-feira, a gente espera que cheguem novos jogadores no banco de dados, tá? A gente espera, beleza? Não tem como a gente confirmar, mas, enfim, né? Se hoje não pintar a boxe, provavelmente deve ser porque a Konami já deve estar planejando nova boxe com novos jogadores já para a próxima semana que vai estar chegando aí. Tá, manos? Galerovski, essa semana, mano, esse mês, né? Se iniciou o Brasileirão, tá? Então, a gente também imagina que deva ter algo relacionado ao Brasileirão na quinta-feira, tá? Nem que seja eventos, né? Para variar. E a gente espera que a Konami traga algo também relevante. Os contratos selecionados, POTS, como eu já falei com vocês, também, tá? Então, a Konami aí, ela pode estar trazendo, mas é aquele velho ditado. Por causa da lei, Pelé, blá, 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 né? Não pode ser que não venha por causa disso, daquilo, daquilo outro. Mas, dá para sonhar com um showtime. Dá para sonhar, beleza? Dá para sonhar com um showtime aí também, né? Lembrando que esse showtime aí, não vou dizer que ele é nulo, mas você tem que usar 20 cartas para ativar ele. Então, sim, já veio, já trouxe vídeo falando com vocês, já veio da Liga da Turquia, já veio da Liga do Japão, já veio da Liga do México. Perdão, bate a mão aqui no microfone. Só falta vir algo para o Brasileirão. Até hoje não veio e tem uma possibilidade também na quinta-feira, tá? Mas vamos deixar para quinta-feira falar com vocês a respeito. Vou chamar a atenção aqui, mano, para algo que a galera está achando que eu estou inventando, que é maluquice, que é aquilo outro, tá? As pessoas não jogam o jogo com frequência, as pessoas não veem aqui as mensagens que chegam aqui, 90% nem vê, tá? E não está sabendo da pesquisa que está rolando no mobile, beleza? Essa pesquisa, a princípio, só está rolando no mobile, não está rolando nem no console de nenhum tipo, porque eu estava com a galera da PES Tube, o DR, o Léo, o Fábio, o Basten lá, a gente estava lá. E eu perguntei a ele, ele falou que não está rolando no console, então pode ser que seja algo isolado para o mobile, tá? Já que não está aparecendo para o console. Por outro lado, né, temos aqui, digamos que é o mesmo jogo, então vamos supor, se cortar a cross-plataforma, até então a cross-plataforma viria, né? A gente poderia usar essas cartas contra eles, ou pode ser algo isolado para evento, enfim, né? A única certeza que temos é que se a galera votar que quer ver jogador de anime, ou jogadores como anime no jogo, tá? Vai ter jogadores de anime no jogo, tá, mano? Essa aqui, galera, é a pesquisa, ó. Aqui você vai entrar aí no jogo, tem sua idade, pá, tu coloca a idade que tu tiver aí, vai seguindo e ela vai te perguntando. 90% aqui é falando de Blue Look, mano. 90% aqui é falando sobre o Blue Look, ó. Tudo que você perceber aqui é falando do Blue Look. Então você vai vendo que é algo que a Konami está plantando. Se você está perguntando a colaboração de Blue Look, qual o seu nível de satisfação, tal, 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 ó. Aí tu vai colocando o que você acha. Aí, tá, aqui, ó, colaboração de Blue Look mais uma vez, não conhecia. É aqui que é, tá, aqui que é o Paranauê. O que você acha de personagem fixiço, no caso, os jogadores, os bonequinhos lá do anime, tá, em vez de jogadores profissionais no jogo, como os da colaboração com Blue Look? Escolha a opção encaixada. Se a galera começar a votar, eu acho, em Kribbley, tá, teremos essa carta aqui muito em breve. Não essa carta, porque foi eu que queria ir, né, mano? Mas teremos as cartas Blue Lox muito, 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 muito perto de chegar, tá? Foi mal. Essa, essas cartas assim, ó. Itoshi Hi, que eu não conheço, tá, confesso que eu não conheço. Temos aqui esse bachirá também aí. Então, é isso, tá, mano? A pesquisa é essa. Às vezes a galera está confundindo, achando que não. É sobre isso daí, tá? E as cartas aqui, como essas que já veio do Izag, na minha opinião, com certeza deve estar chegando muito em breve aí, tá? Essas cartas aí, com toda certeza, muito em breve, deve estar chegando também. Então, a pesquisa é sobre isso, mano. Se vocês querem que vê jogadores, o anime, né, no game, tá? E também tem, se eu não me engano, ali uma pergunta ali, que a Konami pergunta se você quer também outros animes. Como, por exemplo, assim, uma carta tipo essa daqui, do Davi Vidya, tá? Se você gostaria. E também de outros animes. Então, eu particularmente não gostei da ideia. Eu gosto muito de anime, mas cada um no seu lugar, tá? Então, poderia aparecer também o... Lembrando que o Dragon Ball também é japonês. Poderia aparecer cartas desse tipo. Lembrando que essa carta do Neymar, ela foi o primeiro teaser, trailer, teaser, enfim. Então, manos, fiquem ligados que pode chegar sim, tá? Não se esqueçam disso. Essa semente foi plantada há muito tempo atrás. Então, aqui, galera, já vai fazer um ano, tá? Eu até postei aqui, na época, o teaserzinho, ó, da Konami, sobre a carta do Neymar, ó. Foi lá em 22, mano. Já tem um ano já a postagem, ó. Ela fez algumas cartinhas aqui do Neymar, tá? Sobre o Neymarzinho aí. E, do nada, mandou um Super Saiyajin. Então, isso tem um ano já, tá? Depois de um ano, ela já está começando aí, ó. A carta do Neymar, Super Saiyajin aí, ó. Seria essa carta... A gente fala Super Saiyajin porque parece que é Super Saiyajin, tá? Então, seria algo que ela plantou lá atrás, que estaria começando a dar frutos agora com a chegada do Blue Luke, tá? Então, se você não quer... Ah, eu gosto muito de anime, Barão. Acho um anime muito foda, mas se você não quer misturar com o futebol aqui, que eu acho que não é legal, mas vai de cada um, tá? Se você acha legal também, tá de boa. Se eu acho que não é legal, façam a pesquisa para não chegar, tá? Então, façam aqui a pesquisa aí. E amanhã vai ter um vídeo mais completo falando sobre isso. Amanhã eu vou trazer para vocês aqui no canal, vou pesquisar então, né? Mas eu, mano, sendo sério para vocês, galera, eu acho que vai chegar. É muito, muito, muita galera. É um conteúdo focado para a galera, para os kids, né? Galera mais nova, 12, 13, 14, 15 anos, uma galera que curte mais anime. Não é para uma galera mais adulta, não. Então, eu acredito que a grande maioria dos asiáticos, da galera que curte muito mangá, muito anime, gostaria de ver, sim, esses bonecos aí no game. Então, pode esperar aí que nas próximas atualizações... Não essa agora, creio que não vai ser essa agora, não. Mas mais para frente aí, né? Porque a pesquisa está rolando a pesquisa ainda. Creio que mais para frente, deva chegar sim cartas relacionadas ao Bloilocks aí sobre o anime mesmo. Os personagens do anime, deva estar aparecendo no game, tá? E cartas como o próprio Messi aqui, ó. É, tipo... Não vou falar que é certeza, mas é quase certeza aí de vocês verem uma cartinha. Quando eu me aproveitar para trazer umas cartinhas desse foda, desse naipe aí. Assim, eu até concordo, tá, mano? O fundo ali do jogador, Batirá, enfim, Kunigami, os caras lá. Beleza, mas agora usar o personagem eu acho meio esquisito. Mas é de cada um, comento o que vocês acham aí a respeito. Hoje, às oito horas, devo estar em live já, lá no canal Barão das Lives. Segue lá para a gente trocar uma ideia também. Tô com o 2K, vou tentar buscar o Bissaka. Vamos dar uma olhadinha na ficha dele primeiro. Vamos ver se a gente consegue tirar aí o Bissaka. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Comento o que vocês acham a respeito. É a favor de cartinhas ou não é com anime? Comenta aí embaixo, quero saber de todos vocês também. Mais uma vez, deixa o like. Muito obrigado a todos vocês, galera. Realmente vocês são top, hein? Valeu. Fui, mano, hoje.